Olá, sou o Baral Beats, produtor, DJ, tecladista e beatmaker. No início foi assim, foi muito gostoso porque o bairro é um bairro, eu posso dizer que respira muita arte, né? E lá minha avó chegou muito cedo no bairro, antes era o Morro do Contestado, depois virou Jesus do Nazaré, chegou com a família lá, lá construiu a família. Meus pais se conheceram lá, meu pai também era DJ, se apresentava nas festas do bairro. Então a gente cresceu com toda essa magia da música. Eu entrei através da dança, eu tive um grupo de dança chamado Red Scorpions, a gente dançava funk na época, era Miami Bass, né? Então a gente formou esse grupo no bairro, eu e os amigos do bairro, começamos a se apresentar nas feiras comunitárias que tinham lá. E logo depois eu conheci a galera do Red Lança Negra, porque o Jonathan, a mãe dele tinha um restaurante na subida do bairro, que vendia marmitex. Aí foi quando teve a transição, foi quando eu parei de dançar, aí eu fui dedicar a carreira ao Red Lança Negra. Sempre é assim, o dia passa e minha mente batear. Surgiu as ideias do cotidiano, as coisas que aconteciam ali no bairro. Também a questão do preconceito, que a gente também sempre viveu, infelizmente. Então a gente, isso tudo a gente nos inspirou a compor, a mostrar, botar pra fora isso e de certa forma entrar na casa das pessoas também, através da rádio. A gente gravou uma música na época, que o Alexandre Lima, né, nosso saudoso Alexandre Lima, ele tinha um programa de reggae na universitária. Aí a mãe do Jonathan, olha, fez um CDzinho demo, a gente gravou na época. Ela sempre trabalhou com o restaurante, aí os artistas iam no restaurante, todo artista que ela era, mostrava o CD. E aí a Lança Negra começou a tocar nas festas, a galera começou a conhecer. Essa questão do Baral Beat sempre existiu. Nos teclados sempre tem um banco, que você vai lá só de bateria. Sempre que eu comprava teclado, eu ia direto naquele banco, ficava fazendo as baterias. Comprei o MPC, comecei a criar as ideias que eu sempre tive lá de trás. E na pandemia foi onde isso deu um boom, porque é onde todo mundo estava de fato mais voltado ali, né, pras redes sociais. Foi quando eu dei uma estourada nos remix que eu fiz da Glória Groove, da Isa, Thiaguinho. O que me inspira é essa bagagem, assim, musical que eu trago. E eu quero, de certa forma, sintetizar isso em alguma coisa, em um beat, né, em uma produção. É a galera que custa o nosso trabalho e sempre cobra, no bom sentido. Pô, e aí, cadê? Vamos lançar um trabalho novo. Quando vocês lançam, a gente lançou singles, assim, né. A gente lançou uma websérie agora também, que está no YouTube também, quem quiser assistir. A gente conta também a história todinha de como a Lança Negra começou e tudo. E essa fase nova de a gente estar compondo e revivendo, dando vida à música, a gente escreveu há mais de dez anos atrás. A gente fala muito de amor, a gente sempre falou de amor. Fala bastante. Os caras falam, pô, vocês são uma banda romântica, mas power. Eu posso dizer que eu faço sucesso, porque sucesso pra mim não é dinheiro. Sucesso pra mim não é ter grana, não é ter carro, né. Sucesso pra mim é eu conseguir viver da minha arte. Eu consegui mostrar pras pessoas que ainda tenho esperança, pra galera de onde eu venho também, né. Do bairro de onde eu venho, de onde eu nasci. Eu tive oportunidade de fazer várias coisas ruins. A arte, posso dizer, que salvou também. Não me salvou, mas salvou várias pessoas lá do bairro. A gente pode ser uma pessoa melhor todos os dias, é o que eu busco, né.